Então, eu declaro aberta a sessão da segunda turma, peço perdão aí, porque eu recebi a pauta geral, geralmente vem a pauta separada da turma. Parar de mandar aqui mensagem, eu agradeço, porque aí eu consigo encontrar, senão não vou conseguir. Vamos, o processo, então chama julgamento, processo, é o item 6 da pauta da relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guasque. Processo 2017-01-16-1097, vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Magé e fará sustentação oral o advogado doutor Luiz Alexandre Corrêa Castelo Branco, que já está aqui no nosso ambiente virtual. Boa tarde, doutor Castelo Branco. Eu indago se V. Exª dispensa o relatório ou se há necessidade do conselheiro Fabião apresentá-lo. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu, na verdade, gostaria que o doutor falasse o relatório, porque eu não gostaria de gastar muito tempo dos senhores. Eu acompanhei a pauta, inclusive, da tarde toda, e dependendo do voto, eu não vou... Eu não vou... Não, mas o voto é um, o relatório é outro. Eu não sei que ele antecipe o voto, né? Se ele quiser antecipar... Eu vou ler a emenda, então. Se ele achar que precisa de relatório, eu faço. Perfeito? Perfeito. Tá bom assim? Sim. Então, improbidade administrativa, prática de ato ímprobo, praticado pelo servidor Luiz Alexandre Corrêa Castelo Branco, no município de Guapimirim. Possível ofensa ao artigo 149, incisos 2 e 10 da Lei 003-2004, regime jurídico dos servidores do município de Guapimirim. Entre aspas, retirada de documentos sem anuência expressa de supervisor hierárquico. Fecha aspas. Instauração de procedimento administrativo e disciplinar. Ausência de comprovação do fato. Contrato de concessão de serviço público de transporte é documento público. Disponibilidade obrigatória no portal da transparência. Ausência de suporte probatório mínimo. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como eu votei, presidente. Doutor Castelo Branco, você quer sustentar ou está satisfeito com a EMEA? Na verdade, eu estou satisfeito. Eu só queria, na verdade, se vossas excelentes puderem, é um requerimento. Na verdade, quando a gente acaba lidando... Porque, na verdade, a ação... A PRODEC é uma associação de defesa dos direitos do consumidor em que ela fez várias ações para conseguir acessibilidade nos ônibus. Não foi só no município de Guapimirim, como em vários outros municípios. Foi feita a tutela. Só que a gente sabe que quando a gente mexe com coisas grandes, a gente tem que suportar os ônibus. E muitas vezes são percepções políticas, são ameaças de morte. Na verdade, o único requerimento que eu gostaria de fazer é porque em 5 de 8 de 2019, nós recebemos um e-mail da Promotoria de Justiça e Proteção do Idoso na pessoa da doutora Renata Scharfstein, solicitando, elogiando o nosso trabalho, solicitando as peças e o número dos processos que a gente tinha atuado. Infelizmente, eu fui voto vencido, mas a diretoria não quis fornecer ao Ministério Público, considerando esse procedimento, com medo de que eu fosse prejudicado, alguma questão. Então, como está terminando hoje, e eu, inclusive, na defesa, faço a relação desses processos e dos municípios, eu não sei se ainda é a doutora Renata, mas se puder encaminhar, porque, na verdade, a gente luta justamente para que o Ministério Público um dia venha a reconhecer e nos ajudar. E que a gente possa ajudar o Ministério Público também para levar para outros municípios. Mas, considerando essa questão, a diretoria achou pertinente, no momento, não fornecer. Então, na verdade, não tem a ver com o processo, mas a gente está à disposição do que precisar. Não, não, compreendi, compreendi. Em relação ao voto do conselheiro Fabião, todos de acordo? De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Vossa Excelência, doutor Castelo Branco, poderá, agora, eu creio que já não haverá nenhum óbice dentro da associação, o senhor pode fazer esse encaminhamento direto à coordenadoria das promotorias de tutela do idoso. Então, encaminhamento direto, não há problema algum, já que inexiste esse óbice, e o senhor mesmo providencia. Por favor, está certo? Tá, ok. Eu agradeço muito o tempo de vossas excelências, e muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, então, voltando, voltando, voltando aqui à pauta, quando nós começamos, dando preferência ao conselheiro Luiz Fabião, eu pergunto se a sua Excelência poderia prosseguir na votação dos seus processos, para a gente não precisar ir e voltar. É possível? Aí já vamos adiantando. É possível, conselheiro? Claro, não tem problema nenhum, presidente. Então, vamos aí devagarinho, que nós atingiremos o nosso objetivo. Chama julgamento, processo da relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guaschi, item 1, processo 2005-00-01-05-87. Vem da 6ª Promotoria de Justiça do Telecoletivo de Defesa da Cidadania da Capital. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Fabião, por favor. Obrigado, presidente. Improbidade administrativa, discriminação na seleção das instituições que faziam a distribuição do benefício denominado Programa Cheque Cidadão no município do Rio de Janeiro. Prescrição de atos ímprobos. Fatos ocorridos há cerca de 20 anos. Relatório pela Corte de Contas de que as irregularidades apresentadas foram entendidas como meras falhas procedimentais. A Auditoria Geral do Estado declara impossibilidade de realização de auditoria pela inexistência de banco de dados. Relatório do GAT informando não ser possível quantificar o dano ao erário. Inexistência de documentos, impossibilidade de quantificação do dano. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como voto, presidente. Estou de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 2 da pauta, conselheiro Fabião, processo 2011-01-25-26-50. É oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Araruama. Por favor, doutor Fabião. Improbidade administrativa e irregularidades na aquisição de diversos materiais pelo município de Silva Jardim. Empresas fornecedoras não encontradas ou que não possuem compatibilidade com os materiais fornecidos. Diligências ministeriais ao longo de oito anos que não obtiveram êxito em confirmar os fatos noticiados. Procedimento instaurado no ano de 2011 para apurar fatos ocorridos no ano de 2009. Atos de possível improbidade alcançados pelo prazo prescricional. Inexistência de comprovação de danos ao erário. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como eu voto, presidente. Perfeito. Todos estão de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 3 da pauta do conselheiro Fabião, processo 2013-0040-2886, oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Iguaçu. Com excelência, tem a palavra. Improbidade administrativa, irregularidades de prestadoras de serviço de transporte escolar no município de Seropédica durante os anos de 2009 e 2011. Tumulto na investigação. Extração de peças por fato e análise de propositura de ação por ato de improbidade para cada licitação. Fracionamento da relação continente-conteúdo de forma a individualizar danos e responsabilidades. Promoção de arquivamento que merece homologação. Deu para entender? Meu, o promotor separou? Separou porque era uma relação continente-1 e está tudo embolado, então ele botou para cada contrato um negócio para poder analisar separadamente. Perfeito. Todos estão de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Item 4, processo 2015-0031, 87-87-79. Vem da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania Núcleo Niterói. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa, irregularidade na contratação da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói pela Fundação Municipal de Educação. Prestação de serviço de limpeza e manutenção das unidades escolares com superfaturamento em relação ao contrato. Informações técnicas do GAT demonstram a inocorrência de sobrepeso, bem como a ausência de superfaturamento. Contratação que ocorreu com base no artigo 24, índice oitavo da Lei 8666-93, pesquisa de preços realizada pela Superintendência em tendência de administração, orçamento e finanças com três empresas. Demonstração de que a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, a CLIN, é a mais vantajosa para a administração pública. Não ocorrência de improbidade. Dever jurídico de improbidade observado, ato administrativo devidamente motivado e dentro do espaço legal de discricionalidade dirigido ao interesse público. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como voto. Muito bem. Todos de acordo? Acompanho. Então, por unanimidade, foi homologada a decisão de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento, item 5, processo 2016-01-28-27-48, oriundo da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Macaé. Vossa Excelência, tem a palavra, doutor Fabio, por favor. Esse aqui chama atenção porque é rejeição. Tutela dos direitos do idoso. Notícia de atraso nos repasses de subvenção do município de Macaé para o abrigo Casa do Idoso, Liga Beneficente, São João Batista. Divergências quanto ao valor exato e períodos de suposta ausência de repasses por parte do Poder Público Municipal. Atuação preventiva do Ministério Público buscando solução consensual. Mediação pelo parqueio entre a Liga Beneficente, São João Batista e o Ente Municipal. Impossibilidade de acordo. Direito coletivo dos idosos beneficiados pela entidade sem fins lucrativos. Atividade pública não estatal. Legitimação do Ministério Público para tutela. Legitimação para o ajuizamento de ação civil pública para tutela dos interesses dos idosos. Rejeição de promoção de arquivamento. Necessidade de regularizar os repasses devidos. Remessa promotor de justiça desimpedido para a propositura de ação civil pública visando a regularização dos repasses devidos. É como voto, presidente. Pois é, eu acho que eu vou aqui, a conselheira Conceição, por favor. É porque eu vou pedir vista. É, não, porque vamos pedir vista porque eu acho a situação parecida com a outra que nós já julgamos. Acho que a questão aqui não é o município se recusar a pagar, é dúvida sobre o quanto a ser pago a entidade privada. Aqui não está tendo repasse, não. Sim, porque é... Vamos aguardar o pedido de vista da conselheira Conceição. Então, depois de votar o conselheiro relator, no sentido de rejeitar o arquivamento, pediu vista a conselheira Conceição, aguardando os demais conselheiros pelo que fica suspenso o julgamento. Então, vou passar aqui ao item 6. O item 6 já foi julgado, perdão. Vamos ao item 7. É o processo 2018-0026-46-32. Vem da primeira promotoria de justiça de Nutella Coletiva de Nova Friburgo. O item 7 tem a palavra. É o item 7. É processo 2018-0026-46-32, promotoria de justiça de Nutella Coletiva do núcleo de Nova Friburgo. É, porque eu dei um clique errado aqui. Por não. É... Improbidade administrativa no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Friburgo. Servidor público municipal Marcelo Araújo Marques de Oliveira que autuaria propriedades em troca da elaboração de projetos particulares de reflorestamento. Processo de autuação que não tramitou perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Atribuição do IBAMA. Inexistência de indícios do fato. Ausência de elementos concretos que comprovem a prática de atividade remunerada, além do serviço público municipal pelo servidor investigado. Desdobramentos criminais da promotoria de investigação penal de Nova Friburgo que instaurou inquérito civil que gerou a notícia de fato MP número tal de... não tem um ano. Encaminhamento à centésima quinquagésima primeira delegacia de polícia para instauração de inquérito policial. Início das investigações, não comprovação do fato, promoção de arquivamento que merece homologação. é como voto, presidente. Perfeito. Estão todos de acordo? De acordo. Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 8 processo 2018 00 44 40 02 vem da primeira promotoria de justiça de Nutella Coletiva do núcleo Magé. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro. Esse aqui eu chamo a atenção que me pareceu tão claro que eu estou até torcendo para alguém pedir vista. Porque sabe como uma coisa assim muito... Você fala assim que é impossível ser tão evidente. Mas vamos lá. Controle cidadão de probidade administrativa. Notícia anônima. Investigação ex-oficio. Ilegalidade na nomeação de secretário municipal de administração de Guapimirim o vereador senhor José Carlos Faria. Existência de condenação por improbidade administrativa transitada em julgado. Expedição de recomendação pelo parquê. Exoneração. Configuração de ato ímprobo, tendo em vista a nomeação pelo prefeito senhor Juscelino Pereira de Oliveira ser posterior à condenação por improbidade do vereador José Carlos Faria transitada em julgado em 2016. Prática de ato que atenta contra a moralidade pública. Responsabilidade de ambos pela inobservância do dever de moralidade expresso no artigo 37 da Constituição da República. Atitude que desafiou a autoridade do Poder Judiciário. Prefeito que nomeou em 2017 o vereador condenado em 2016 que exerceu cargo político até 2020. Término do mandato do prefeito rejeição do arquivamento remessa dos autos ao promotor de justiça desimpedido para a propositura da ação civil pública por improbidade. Deu para entender? Ele foi condenado? Vai pedir vista? Ah, beleza. Não vou nem explicar. É, não, vamos aguardar a vista. Eu, pelo que o conselheiro falou, salvo se o promotor alegou que o prefeito não tinha conhecimento à ausência de dolo eu também rejeitaria. Só saber se havia dolo ou não. Mas não ia ter essa matéria na televisão quando aconteceu. Foi exatamente isso. Foram duas condenações. saber e o cheirou. Estou fazendo se colar colou, né? É, foram duas condenações. Absurda. Todas transitadas em julgado. Aí ele nomeia o secretário. Mas ele sabia. O prefeito sabia. Todo mundo na cidade sabe porque foi amplamente divulgado. Eu vou acompanhar. Bom, vamos aguardar. Você vai manter o pedido de vista? Eu acompanho também. Eu acompanho também. Eu acho que sim. Eu acho que eu me aguento isso aí. Eu acompanho também. O Apimirim é o município que segue na mesma linha do município de Magé. Enfim. Mesma linha. Mesma linha. Então eu todos de acordo com a rejeição. Eu já tinha transição de julgado o pedido de vista. De acordo. Pura unanimidade foi rejeitada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator com a determinação do retorno dos autos à promotoria de origem para o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. É esse o resultado? Foi assim que votou? Lá ele vai ver quem ele vai colocar na ação. Sim. Por isso que eu não disse em faço de quem. Promoção de ação de improbidade. A gente deixa em aberto. Porque o fato é esse. Sim. Deixar em aberto deixar em aberto mas a determinação é que seja proposta ação civil pública por ato de improbidade. Mas nesse caso já havia se esgotado a investigação. Então a rigor é com a remessa dos autos eu vou corrigir a pergunta. Tem que remessa desimpedido. Sim. Perfeito. Por unanimidade foi rejeitada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator com a determinação da remessa dos autos a promotor desimpedido para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Ponto. Correto? Correto. É isso mesmo. Então chama julgamento item 9 processo 2018-00-61-62-72 originário da promotoria de justiça de utela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa cumpre venda de imóvel com possível dano ao horário no município de Maricá imóvel superfaturado pelo prefeito Fabiano Horta usando como laranja entre aspas senhor Nilce Lei Vieira de Castro candidato a vice-prefeito inexistência de provas esclarecimentos prestados pela procuradoria geral do município demonstrando que a prefeitura fez uso de imóveis alugados. Registro geral de imóveis do município demonstra que os imóveis adquiridos a título oneroso não tinham o senhor Nilce Lei como proprietário e na existência do fato promoção de arquivamento que merece homologação. Perfeito. Todos de acordo? Então, por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama a julgamento item 10 processo 2018 00 97 63 44 oriundo da 5ª promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital. Com a excelência tem a palavra do conselheiro. Improbidade administrativa controle cidadão por ouvidoria do Ministério Público. Inquérito civil estará a partir de representação realizada por Roberto Lomba do Nascimento. Irregularidade na matrícula de candidatos na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro FAETEC para o período de 2018 no primeiro semestre. Candidatos que não teriam participado do processo seletivo por meio de concurso público ou sorteio para o preenchimento das vagas. Ausência de violação aos princípios da publicidade, isonomia e impessoalidade. Atos plenamente motivados e justificados por fatos pela Fundação. Recomendação encaminhada ao diretor-presidente da FAETEC. Necessidade de observar os critérios legais definidos em edital para o preenchimento de vagas na instituição. Promoção de medidas para corrigir eventual admissão de alunos por processos administrativos não contemplados no edital e em detrimento do cadastro realizado para a fila de espera de vagas. Comprometimento da Fundação em cumprir a recomendação expedida pelo parquê. Excepcionalidade motivada por força maior. Inevitabilidade em virtude de prazo exíguo que não expressou desvio de finalidade. Ausência de violação aos princípios da impessoalidade, publicidade e isonomia. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como o voto, presidente. Muito bem. Estão todos de acordo? Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 11 processo 2018-01-03-04-52. Vem da primeira promotoria de justiça de tela coletiva do núcleo Magé. Vossa excelência tem a palavra, conselheiro. Por favor. Improbidade administrativa acúmulo ilícito de cargos públicos por Eliel Ramos da Silva, servidor municipal da Câmara dos Vereadores que exerceu os cargos de subsecretário de Saúde de Guapimirim e diretor do Hospital Municipal de Guapimirim, Hospital José Arrabelo de Mello, sessão de servidor sem ônus, existência de lei autorizativa, inexistência de acúmulo de proventos, acumulação com base em lei municipal, cargo de confiança, exercício regular da nomeação, inexistência de atos ímprobos, promoção de arquivamento que merece homologação. É como voto, presidente. Perfeito. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 12, processo 2019-01-20-57-02, oriundo da promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói. Por favor, conselheiro. Cidadania, improbidade administrativa, conduta de irregulares por atuação abusiva dos integrantes da guarda municipal de Niterói e agentes do programa Niterói presente. Mas, isso é que é legislador de rua. Caiu um lenço aí. Notícia de que o morador de rua teria sido abordado de forma ríspida por um segurança do shopping Bay Market, enquanto vendia doces de forma ambulante, causando-lhe lesões corporais, inexistência de relação entre os agentes imputados e os fatos relatados, ausência de fato que comprove abuso de autoridade ou desvio de função dos agentes municipais, inexistência de desvio de finalidade, ausência de justa causa para a propositura da ação civil pública, inexistência de atos de improbidade administrativa, promoção de arquivamento que merece homologação. É como eu voto, presidente. Todos de acordo? De acordo. Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Item 13 da pauta processo 2019-01-35-16-12 vem da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa, nepotismo na Câmara Municipal de Conceição de Macabu, nomeação de Maria Alzira Bersolopes como assessora parlamentar de Núbia Oliveira Dalmas. Denúncia de que seria cunhada do vereador Sandro de Oliveira Dalmas. Ausência de prova de união estável entre nomeante e nomeada. Inexistência de provas da prática de conduta de nepotismo em relação à nomeada. Diligências ministeriais verificaram que Núbia de Oliveira Dalmas e o vereador Sandro de Oliveira Dalmas são irmãos, mas sem vínculo com a nomeada. Ausência de irregularidade nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Promoção de arquivamento que merece homologação. É como voto. Deu para entender? Deu. Eu fiquei meio assim porque a acusação é de casal homossexual, entendeu como se... Mas não é. Mas não tem prova do relacionamento. Não tem prova, não tem prova. Perfeito. Estão todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 14 é o processo 2019-01-37-98-33 que vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Nova Iguaçu. Com a excelência, tem a palavra, conselheiro. Por favor. Desordem urbana, município de Nova Iguaçu, poluição sonora, ocupação irregular de espaço público por estabelecimentos comerciais, improbidade administrativa, omissão do poder público no dever de fiscalizar, diligências ministeriais demonstraram a atuação efetiva do município, da polícia civil e da polícia militar, inexistência de omissão do poder público, estabelecimentos que apresentaram autorização para uso do solo, inexistência de ilegalidade, promoção de arquivamento que merece homologação. É como voto, presidente. Perfeito. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Item 15, processo 2019-01-40-5202. É originário da primeira promotoria de justiça do Tela Coletiva do Núcleo Resende. Por favor, conselheiro. Cidadania responsável, controle cidadão por ouvidoria, improbidade administrativa por desvio de função praticada por servidoras da creche municipal Augusto Borges Rodrigues no município de Itaipava, inexistência de relação entre os agentes imputados e o prefeito do município, não comprovação de desvio de finalidade em ambas as situações, servidores sem impedimentos legais e lotadas na unidade de ensino, escolha da diretora devidamente motivada e vinculada a critérios de interesse público, existência de vínculos com a escola e capacidade de liderança, que foi a motivação, promoção de arquivamento que merece homologação, é como voto, presidente. É, estou de acordo, só talvez retificando aí, mas não altera o resultado, o município é Itatiaia, não é Petrópolis, não é Itaipava, não, não é isso? Ah, Itatiaia, então sai errado. É Itatiaia, Itatiaia, mas não, mas é o, é só o nome. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Por derradeiro da pauta do conselheiro Fabião, item 16, processo 2020-00-2018-72, vem da 5ª promotoria de justiça do Tela Coletiva da Saúde da Capital. Conselheira, você tem a palavra, conselheiro, por favor. Saúde, improbidade administrativa, contratação de técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e enfermeiros por meio de processo seletivo em suposto detrimento de aprovados em concurso público para aprovimento do cargo permanente pessoal do município do Rio de Janeiro. Existência de dois concursos públicos. Um, pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro, Rio Saúde, edital número tal de 2019, e outro, pela Secretaria Municipal de Saúde, edital número tal de também de 2019. Regimes diversos, prestação de serviço temporário no regime CNT e estatutário para os quadros da Secretaria de Saúde do município, homologação da promoção de arquivamento. é como voto, excelência, presidente, que não deixa de ser uma excelência. Minha excelência agradece a sua excelência. Sente isso. Excelente amigo também. Todos já acordam. Já acordam. É que enfim a gente riu um pouco hoje, porque a secessão está séria demais, Deus do céu. Tá, tá, não, olha, eu até agora estou satisfeito, porque está indo rápido, vamos ver se eu consigo me desencumbir também dos meus com a rapidez do conselheiro Fabião. Que bom, que vai muito, vai tudo... É, é. Bom, então eu pergunto ao conselheiro Márcio Motés se posso seguir nessa linha e votar os seus processos. Vamos lá, presidente. São poucos e processos. É, então vamos iniciar os processos da relatoria do conselheiro Márcio Motés. Chama a julgamento item 1 de sua pauta o processo 2017-0088-1053. Vem da promotoria de justiça do Tela Coletiva em Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói. Com excelência, até a palavra, doutor Márcio, por favor. Improbidade administrativa, inquérito civil instaurado por aprovadas irregularidades no procedimento licitatório 9660-2017 que visa a contratação de empresas especializadas no fornecimento e manutenção de software, inteligência de negócio no município de Maricá. Noticiante alega suposto prejuízo à sua sociedade empresária, uma das licitantes no certame. Alegações infundadas. Inobservância pelo representante das exigências encerradas no edital. inabilitação justa que obsta qualquer descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ausência de conduta dolosa ou dano ao erário. Incidência denunciada número 63, promoção de arquivamento que merece homologação. Muito bem, todos de acordo? De acordo. por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Item 2 chama julgamento processo 2019-0075-3615. Vem da segunda promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Santo Antônio de Pada. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa. Enquete civil instaurado para apurar notícia de violação à realização de concurso público para o provimento de cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no município de Talcara, bem como a ausência de pagamento de adicional de insalubridade às referidas categorias profissionais. Conduta ímproba e fatos não comprovados. Edital do concurso público devidamente realizado e cumprido em 2018, que ofertou 15 vagas para os cargos em referência, todos preenchidos. Inteligência denunciada número 63, homologação da promoção de arquivamento. Estou de acordo? Por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 3, o processo 2019-0093-10-39, originário da primeira promotora de justiça de nutela coletiva do núcleo Itaboraí. Com excelência, tem a palavra, doutor Márcio. Improvidade administrativa, enquete civil instaurado para apurar a notícia de que servidores lotados na Escola Municipal Professora Dearina Machado da Silva, em Tangá, exerceriam funções diversas dos cargos aos quais foram nomeados, bem como seria facultado às servidoras Marceli Silveira e Juliana dos Santos Cordeiro, a liberação de assinatura na folha do ponto e a não observância da carga horária exigida. Alegações não comprovadas, diligências insetadas atestaram regular observância da carga horária exigida com as correlatas folhas dos pontos devidamente assinadas pelas servidoras investigadas, desvios de função regularizados após determinação da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Município, satisfatória observância às normas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação na prestação de contas da referida unidade escolar. Ausência de indícios hábito a sustentar eventual pretensão jurisdicional, promoção de arquivamento que merece homologação. Perfeito, todos de acordo? De acordo. De acordo. Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Chama julgamento item 4 é o processo 2020-0034-7769, vem da Promotoria de Justiça da Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa, enquete civil instaurado para curar supostas irregularidades no processo de contratação em caráter emergencial da hospedaria Primos Mar Hotel pela Secretaria Municipal de Assistência e Direitos Humanos de Niterói, visando a acomodação de famílias em situação de vulnerabilidade considerando o contexto da pandemia do coronavírus. Relatório do Grupo de Apoio Técnico Especializado do Ministério Público após a análise da documentação apresentada pela municipalidade que afasta qualquer indício de sobrepreço na contratação. Ausência de irregularidades na contratação emergencial. Nexistência de prova configurar qualquer ato de improbidade administrativa ou de dano erário. Incidência denunciado nº 63, homologação da promoção de arquivamento. Todos de acordo? Então, por unanimidade, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator. Por fim, pauta do conselheiro Márcio Motter, item 5, processo 2021-0027-83-16. Vem da Promotoria de Justiça da Coletiva de Defesa da Cidadania do Núcleo Niterói. Por favor, conselheiro. Improbidade administrativa, enquete civil instaurada visando apurar possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública em decorrência da possível missão na fiscalização de descumprimento das restrições sanitárias impostas para controle da Covid-19 em Praça Pública na Ilha da Conceição. Suporte probatório revela-se que a Secretaria Municipal de Ordem Pública realizou a ação conjunta de ordenamento no mês de abril de 2021 com a presença da fiscalização de posturas na Guarda Municipal e também da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dando cumprimento a todas as medidas sanitárias adotadas para o controle da Covid-19. Demonstração efetiva de atendimento ao serviço público que afasta qualquer omissão do órgão público. Insuficiência de provas de atos de improbidade. Incidência denunciada número 63 homologação da promoção de arquivamento. Todos de acordo? De acordo, só não sabia que a Conceição tinha ilha. Espera um dia lá, né, Conceição? Vai convidar, gente. Vai convidar, gente. Vai estar próximo de ele terói, não é isso? Sei que ela tem uma em Búzios. Uma em Búzios e uma em Angra. E na da Conceição é um bairro aqui, é perto, é quase o viradouro já. Ah, ah, bom. Ela está desvalorizando a ilha dela. Para a gente não perceber. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos exatos termos do voto do conselheiro relator. Agradeço ao conselheiro Márcio. Obrigado. E pergunto, pergunto à conselheira Conceição se podemos votar os seus processos. Sim, senhor presidente. Então, vamos lá. Item 1, pauta da conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira, processo 2011, 00779362. Vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Campos dos Goitacazes. Vossa Excelência, tem a palavra. Improbidade, o presente feito foi instaurado de forma bem genérica para variar quando se diz respeito a essa promotoria para apurar terceirização irregular de serviços públicos, o programa Emergência em Casa. Só que esse programa, agora chamado Emergência 192, passou a ser operado diretamente pela Fundação Municipal de Saúde, não havendo mais essa terceirização questionada. Não é possível presumir improbidade, ainda mais agora com a nova lei, pela simples existência da contratação, muito menos prejuízo ao erário. Portanto, incidência do enunciado 63, arquivamento que merece confirmação. Perfeito. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. E tem dois processos 2013-0103-34-18. Vem da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo. Macaé. Vossa Excelência tem a palavra. Improvidade. Desculpa. Improvidade. Inquérito civil instaurado no ano de 2013 para apurar suposta prática de ato ímpopo lá no município de Caratebus. Notícia apócrifa de que a servidora senhora Maria Amélia Apicelo seria uma funcionária fantasma. Dirigências ministeriais demonstraram que ela trabalha regularmente, portanto, irregularidade que não restou comprovada, enunciado 63, arquivamento que merece confirmação. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Item 3, processo 2016-00-83-33-83. Primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Três Rios. Por favor, conselheira. Improvidade. inquérito civil estará a partir de peças encaminhadas pelo TCE para apurar supostas práticas de atos ímprobos no âmbito lá de Três Rios. Notícia de irregularidades na liquidação da despesa com merenda escolar. Só que existe um outro inquérito que contém o objeto dessa inquisão. Portanto, enunciado 51, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Por unanimidade. foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Item 4, processo 2018-00-2028-51, originário da quarta promotoria de justiça da coletiva da saúde da capital. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Conceição. A improbidade eu vou resumir porque a emenda está muito grande, mas é muito simples. O inquérito foi apurado pela promotoria de saúde a partir de uma representação formulada pela Câmara de Vereadores, dando conta de que a clínica de família do bairro do Recreio dos Bandeirantes inobstante a liberação no aporte de 100 milhões de reais em 2015 não foi feito. A promotoria de saúde tem atribuição prestacional, então ela tem que ver se a clínica está funcionando, não em relação ao desvio do dinheiro. Portanto, existe um inquérito na quinta promotoria da cidadania abarcando isso. Então, é enunciado 51 arquivamento que merece confirmação. Todos de acordo? De acordo. Então, por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Item 5, processo número 2018-00-76-63-17. vem da 3ª promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Macaé. Por favor, conselheira. Em probidade, inquérito civil instaurado a partir de representação da senhora Esther Mascarenhas com o objetivo de apurar suposto descumprimento de carga horária pela servidora Rose Moreira Barbosa de Almeida lá na FETEC de Macaé. As diligências ministeriais demonstraram que a representada cumpre sua carga horária de 10 às 16, nenhuma irregularidade. a ser apurada enunciado 63. Todos de acordo? Então, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Item 6, processo 2019-00-11-29-11. Vem da 2ª promotoria de justiça de fundações. Por favor, conselheira. Improbidade. Trata-se de inquérito instaurado para averiguar a não prestação de contas no exercício de 2017 e um déficit de 366 mil no exercício de 2016 com possível desvio de finalidade e risco à continuidade fundacional da Fundação Educacional Ciência e Desenvolvimento, o que poderia configurar atos de improbidade. Estado a se manifestar, a Fundação Investigada informou que o déficit era de índole meramente contábil e não financeiro, apresentou a comprovação da prestação de contas de 2017, bem como demonstrou o translado histórico de evolução patrimonial com superávit de R$ 166 mil no ano de 2019, o que demonstra a ausência de risco, a continuidade fundacional, incidência do enunciado 64, arquivamento que merece confirmação. Muito bem, todos estão de acordo? Então, por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Item 7, processo 2019-00-18-08-15 vem da primeira promotoria de justiça do Tela Coletiva do Núcleo Itaboraí. Por favor, conselheira. Improbidade, representação dando conta de suposta acumulação ilícita da senhora Maiara Conceição do Amaral. Realmente, ela estaria acumulando de forma ilícita três cargos de professora, pediu exoneração de um, então agora ela tem somente dois, o que é permitido pela Constituição e não existe notícia de falta de incompatibilidade de horário, portanto, é anunciado 46, arquivamento que merece homologação. Todos de acordo? Então, por unanimidade, todos de acordo, por unanimidade, foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, eu gostaria só de pedir para a vossa excelência para inverter a pauta e julgar o nove antes do oito. Pois não, pois não, então chama julgamento item nove da pauta processo número 2019 00 22 71 98 vem da promotoria de justiça de utela coletiva do núcleo Vassouras. Por favor, conselheira. Porque esse é mais abrangente do que o anterior, então prefiro começar por esse. É improbidade. É bem interessante o caso. A colega, ela fez uma consulta à atribuição originária de matéria cível sobre a possível vício de legalidade da lei municipal número 1469 de 2011 que dispensou os servidores comissionados do Poder Executivo do Registro de Frequência o qual também estaria sendo aplicado no âmbito do Poder Legislativo o que poderia configurar ato de improbidade. Bem, eu vou não vou não vou colocar a minha opinião mas a assessoria de atribuição originária informou que entre aspas a dispensa de registro de ponto do município de Mendes não padeceria de inconstitucionalidade primando-se pela presunção de legitimidade dos atos do Poder Público em complemento concluiu entre aspas ainda que se trate de servidores pertencentes aos quadros do Poder Legislativo a iniciativa privativa do Poder Executivo remanece tendo em conta expresso comando constitucional logo entre aspas de novo a lei não contém vício formal de inconstitucionalidade vez que editada em consonância com as regras de iniciativa reservada das leis incidência denunciada 63 ou seja eu acho imoral já peguei procedimento onde o colega recomenda que haja fiscalização de ponto mas como eu posso fazer isso se a própria atribuição originária já diz que é legal e que é constitucional e que o município pode não controlar a frequência então eu fico apesar de não gostar ter que ter alguém descumprindo para efetivamente eu tenho que presumir que é tudo legal não é confortável para mim mas com uma promoção dessa da atribuição originária cível nada pode ser feito porque vai ser qualquer coisa fadada ou insucesso é assim que eu voto o arquivamento que merece confirmação olha eu confesso eu confesso eu eu não sei vamos ouvir os conselheiros mas eu por exemplo eu jamais aprovaria um parecer nesses termos eu penso que a questão a questão não é de inconstitucionalidade formal é de inconstitucionalidade material não se pode dispensar o controle de frequência de servidor público ainda que o poder executivo dispõe da iniciativa de lei é da iniciativa de lei para regulamentar o controle não para dispensá-lo isso viola grandemente lá os princípios que informam a administração pública previsto no artigo 37 eu acho que eu vou eu vou divergir e vamos levar isso ao plenário eu não sei quem é que assinou esse parecer gostei agora eu sei os colegas concordam mas vai ser achadinha achadinha agora deixa eu te falar um negócio Conceição deixa eu te perguntar tem que ser eu no fundo do meu ser eu não concordo é porque eu acho que um procedimento eu inclusive já participei de um que o colega recomendou à prefeitura a instalação de controle de ponto eu não concordo agora com o parecer de uma assessoria de atribuição originária em matéria cível eu acho que eu não posso fazer nada ali porque qualquer coisa que você faça a doença não vai ligar olha mas a própria atribuição a gente pode discutir mas eu vou divergir e aí vamos levar eu não vou chancelar isso aí não deixa eu só perguntar o meu ser o que emitiu parecer quem o aprovou mas se é o que eu entendi em constitucionalidade formal de fato não há mas a questão é material é da essência a colega ela até foi cuidadosa ela fez uma consulta ela fez uma consulta mas o parecer foi nesse sentido então se eu concordar se eu voltar atrás a gente não vai levar para o plenário porque no meu íntimo eu não concordo também então acho melhor levar para o plenário porque é uma matéria eu achava melhor sinceramente eu achava melhor para levar levar a plenário até para que o fato seja elevado ao conhecimento dos demais conselheiros e do próprio procurador geral então eu posso pela relevância da matéria retirar de pauta e avocar para o pleno pois é agora ótimo eu só queria saber o seguinte essa lei do executivo para regular os funcionários do executivo ou é do executivo que está sendo aplicada pelo legislativo as duas coisas as duas coisas a lei é para o executivo o legislativo começou a aplicar a falta de controle na frequência e a atribuição original então não tem nem lei no legislativo para fazer isso então está demais está demais está explícito está demais não e outra coisa eu estou aqui no Rio mas o meu sítio é lá em Nantes aquilo é uma vergonha eu não vou eu não vou eu não vou aprovar isso não eu acho que é prudente eu acho que é prudente levarmos ao pleno então eu vou retirar de pauta e avocar para o pleno porque eu repito olha sem querer às vezes eu posso parecer um pouco agressivo mas eu não sou não é que eu fico indignado realmente com as coisas eu estou eu ando perplexo não não eu confesso que às vezes eu estou com mais paciência às vezes com menos mas tem coisas que me parecem que eu tenho visto que são inadmissíveis eu não sei o que está acontecendo o nível em tudo são coisas não dá não dá não dá realmente isso aí não tem eu confio evidentemente na conselheira o que ela está falando isso não pode não pode passar pelo menos ser uma discussão mais ampla eu coloquei entre aspas inclusive eu vi eu vi o seu cuidado mas eu acho isso aí eu acho que o procurador geral tem que tomar conhecimento disso eu tenho visto coisas que não pode não pode não pode eu acho que nós estamos num momento external o momento geral do país do mundo da humanidade é um momento crítico e para nós e para nós Ministério Público aqui no Brasil eu acho que nós temos que deixar de lado um pouco às vezes a arrogância institucional a prepotência e fazer uma reflexão interna sobre a nossa atuação às vezes talvez excessiva às vezes insuficiente ou até inexistente e certas coisas sobre o aspecto técnico não dá não dá não dá então vamos levar ao plenário ou se vossa excelência preferir eu vou retiro e submito ao plenário o item 9 foi retirado de pauta por determinação solicitação da conselheira relatora vamos retornar a sequência e chama julgamento o item 8 que é o processo 2019 00 20 30 36 que vem da segunda promotoria de justiça tela coletiva do núcleo Itaperuna por favor conselheira improbidade aqui o inquérito civil foi instaurado com a finalidade de verificar o cumprimento da carga horária dos agentes políticos lá de Bom Jesus de Tabapuano em resposta à promotoria o município remeteu cópia da lei de 2017 que dispõe sobre a carga horária dos ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas ou seja 40 horas semanais mas também não é obrigatório a existência de ponto mas em muitos lugares a gente sabe que a frequência é só assinada e aí não há inércia do ente municipal em realizar fiscalização não existe notícia disso só não tem a obrigação mas não é a lei não fala isso a lei é omissa em relação a isso então no meu sentido não há inércia do ente municipal em realizar fiscalização do cumprimento da carga horária e desempenho nas funções existe uma lei que diz como a carga horária deve ser cumprida o que foi o contrário da outra e se deixa o denunciado em 64 arquivamento que merece homologação é perfeito é bem diferente aqui se estabelece o controle lá se dispensa em termos absolutos o controle todos de acordo é então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 10 processo 2019 0065 3946 vem da promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania do núcleo Niterói com excelência tem a palavra conselheira por favor improbidade resumindo porque a emenda está muito grande foi descoberto que a senhora Maria Dalma Gomes dos Santos recebeu de forma irregular do Instituto de Seguridade Social de Maricá a quantia de 120 mil reais isso foi constatado só que o dano ao horário não existe ela fez um acordo a própria instituto esclareceu que ela está sendo descontada e ainda existe um acordo de reconhecimento de dívida para a recomposição do prejuízo ao ente municipal ou seja a perda do objeto que a situação está regularizada arquivamento que merece homologação todos de acordo de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 11 processo 2019 0072 5696 vem da promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania do núcleo único herói por favor conselheira improbidade inquérito civil instaurado para apurar possível prática de ato ímprobo no pregão presencial celebrado entre a musa e uma outra e a perfil lima comércio o GAT em relação a fornecimento de LED para iluminação pública o GAT concluiu pela impossibilidade de promover eu não aguento isso o exame de economicidade ante a ausência de referências comparativas pela especificidade do objeto contratado de qualquer forma o então presidente de musa foi exonerado em 2016 que já teria ocorrido a prescrição incidência do enunciado 63 arquivamento que merece confirmação muito bem todos de acordo então por unanimidade por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 12 processo 2020 0025 8096 oriundo da promotoria de justiça de arraial do cabo vossa excelência tem a palavra conselheira excelente isso senhor presidente não fica nervoso porque até eu fiquei indignada eu conheço o colega subscritor ele é um colega super sério e realmente não entendo porque que isso aconteceu mas é um declínio de atribuição em matéria criminal ele entendeu que o fato aconteceu o estelionato teria acontecido em arraial do cabo não em cabo frio e mandou pra gente então eu sinceramente não estou conhecendo mas não consigo entender porque que veio pra cá porque isso teria que ser mandado pra quando eu trabalhava na época do curso na assessoria que aí remete né mas não sei o que que houve não sei o que que houve é que suscitar conflito ele confundiu o declínio pra outro ministério público é que passa pelo conselho nesse caso é suscitar conflito negativo melhor não é nem suscitar o conflito primeiro ele teria que remeter a promotoria e a promotoria discordando suscitaria o conflito ele remeteria diretamente não tem declínio então assim eu não vou declínio calma é porque o colega é bom mas eu não sei devia estar num dia ruim que nem eu consegui entender mas tudo bem não conhecimento do declínio em matéria criminal é difícil tá difícil tá difícil bom mas ele tá declinando na verdade é pro ministério pro federal não é isso não 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 pra cá pra real do cabo tá cá mesmo tá cá mesmo eu mandava direto Conceição não posso a gente não pode conhecer não mas veja bem ele tá mandando deixa eu entender aqui ele o promotor de cabo de cabo frio está mandando pra real do cabo não é isso é é mas em favor do ministério federal é mas é federal é federal mas em criminal a gente não tem atribuição mas criminal a gente não tem atribuição ah é criminal é é criminal ah bom o estelionato sim é sim perfeito perfeito não perfeito não conhecimento eu tento ver que quem me peça mas é porque o fato é porque é criminal e não é o primeiro caso que eu recebo enfim é criminal olha eu confesso eu acho que nem o cível deveria passar por aqui mas como tem regulamentação do do CNMP e a nossa passa mas tudo bem mas é confunde mesmo na composição passada a gente não analisava declínio não a gente remetia direto isso foi coisa da composição antiga Vivi tá aqui sabe disso na última que eu participei a gente não entrava no mestre nem analisava só encaminhava então por favor me esclareçam porque isso me causou espécie quando eu tomei conhecimento a mim também não há uma resolução do CNMP que condiciona o declínio para outro Ministério Público a passagem para o órgão interno de controle ou foi criação do nosso conselho a passagem mas não quer dizer que você tem que entrar no mérito o Sérgio Julio sempre defendeu isso então a gente não entra no mérito sim não entra no mérito você toma conhecimento e manda depois quem quiser que isso seja conflito não se você não concordar faz voto e na composição anterior a gente não fazia isso pois é mas veja bem a gente remetia na minha opinião agora eu estou entendendo na minha opinião a resolução determina para que haja um mínimo de controle interno porque eu fui chefe da assessoria de funcionais por 10 anos então eu estava muito acostumado com essa matéria foram 10 anos trabalhando eu e Guilherme penha nisso os promotores mandavam tudo e muitas vezes não tinham nem estrutura para mandar que mandavam para a assessoria para a assessoria encaminhar via procurador geral e da rigor não tinha muito controle às vezes mandava direto a resolução pelo que eu compreendi é só para ciência você não pode entrar no mérito e negar o declínio você não pode se substituir a opinião do promotor lá o outro se entender do outro ministério por se entender que está errado suscita conflito porque não buscaram no bolseiro discordado promotor quanto atribuição mas aí na composição anterior ele precisava denunciado então eu e a Flávia a gente já vem conversando sobre isso que a gente não concorda com o enunciado a gente acha que tem que ser feito como a gente fazia então a gente pode rediscutir porque a Vivi está aqui então assim eu estou cumprindo o enunciado porque foi feito mas eu não concordo eu acho que tem que ser feito como a gente fazia antes sem entrar no mérito vamos levar aqui é por engano aqui é por engano vamos levar o pleno para rediscutir sério porque na minha concepção o controle do conselho é um controle meramente formal não nos cabe negar o declínio de atribuições manifestado pelo colega o membro do Ministério Público Federal que recebeu o declínio discordando suscita conflito nosso controle na minha ótica meramente formal eu não me manifestaria sobre o mérito e no crime inclusive pelo que eu vi não tem controle nenhum nem formal não não tem o que a nova composição rediscuta o tema porque a Vivi está aqui e o Valberto mas o que eu Flávia todo mundo fazia era não entrar no mérito e com um mero despacho encaminhar nada aí é plenário sim, pois é mas como é que nós vamos entrar no mérito de um declínio de atribuição mas o enunciado fala isso não sou eu não sou eu não sou eu já recebi aqui foi bom a gente falar a minha sugestão veja bem esses enunciados eles servem para orientar sobretudo para orientar não só para nos orientar mas principalmente para orientar os promotores de justiça nos respectivos órgãos de execução esses enunciados eles não são definitivos eu acho que a gente pode se for o caso levar o tema à discussão ou pelo menos se não quiser fazer uma discussão formal convocar uma reunião formal para discutir para não parecer que nós estamos também modificando tudo que foi assentado anteriormente até geraria além de um desconforto pessoal uma certa insegurança jurídica mas por outro lado eu também não me sinto confortável em seguir esse tipo de enunciado porque na minha concepção nós não podemos nos imiscuir na opinião do promotor que declina da atribuição o outro mesmo do Ministério Público do Ministério Público Federal que eventualmente discordando suscitará o conflito minha sugestão é remeter não conhecer é remeter eu acho que eu vou sugerir uma uma reunião administrativa para a gente não discutir esse público isso isso exatamente eu acho que seria bom discutir em caráter reservado não que haja muito problema não está sendo gravado mas é para evitar é para amadurecer inclusive para amadurecer a discussão pode ser até que os colegas tenham uma visão diferente e nos convençam mas eu acho que no mínimo a gente deve rediscutir esse tema na composição plena eu não perderia tempo isso é o dia a dia de uma promotoria você recebe um negócio aqui por engano devolve é mas a gente está complicando a gente não pode encontrar o enunciado de repente prescreve esse troço por causa da gente o que eu vejo o que eu vejo é o seguinte eu acho que nesse caso devolve e a gente discute o enunciado de qualquer forma isso tem que passar pelo conselho a discussão da conselho é se vai analisar o mérito ou não isso e o que nós decidimos naquela ocasião se concordássemos com ou não ou não tivesse recurso e nós concordássemos manda manda o 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 submete ao pleno mas a gente o que a gente defende é que não tem que entrar no mérito a gente só encaminha vamos levar ao colegiado ao pleno mas o que me parece aproveitando o gancho da colocação da nossa corrigidora da doutora Viviane eu acho que de certa forma o nosso colegiado ao longo dos tempos se arvorou de um poder que a lei não lhe confere o poder de controle excessivo sobre a atuação dos promotores eu discordo de controle a respeito de declinatória de atribuição tem que passar por aqui porque a resolução do CNMP prevê salvo engano mas o mera ciência controle formal encaminhamento é o que a gente fazia porque aí você subtrai do colega a própria independência funcional não a atribuição é sua não eu digo não tem atribuição ele pode estar manifestamente equivocado depois faz uma compensação apura administrativamente eventual desídia enfim mas nós nos substituímos ao órgão de execução para afirmar atribuição eu acho complicado eu acho que tem que ir a outro ministério que se discordar suscita o conflito não tem conflito não aqui é o item 10 ou 11 desculpa nós estamos julgando é o 12 nós estamos no 12 então posso proclamar o resultado do item 12 processo 2020 0025 80 96 é por unanimidade não foi não foi conhecido do declínio nos nos termos do voto da conselheira relatora fica bom assim depois em administrativamente nós propomos aí que haja um reexame da matéria bom item 13 processo 2020 0033 85 99 vem da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Campos dos Goitacás por favor doutora Conceição em improbidade trata-se de inquérito instaurado para apurar suposta má gestão na coordenação do Conselho Tutelar 2 lá de Campos em razão da contratação de equipe administrativa sem conhecimento técnico e extravio de documentos virtuais e físicos só com um conselheiro tutelar foi constatado o sumiço de quatro processos na gestão anterior dirigências demonstraram que o extravio dos documentos foi apurado tendo sido os respectivos conselheiros punidos destacando que a equipe administrativa foi devidamente capacitada com a realização de módulos oferecidos pela fundação municipal com frequência obrigatória portanto as irregularidades foram sanadas enunciado 63 arquivamento que merece confirmação perfeito todos de acordo por unanimidade por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 14 processo 2020 0044 8153 vem da primeira promotoria de justiça do tela coletiva do lucro resente por favor conselheira improbidade inquérito civil instaurado para apurar notícia de possível prática de ato ímprobo lá em Itatiaia notícia de que o senhor Lauro Laurindo acumularia indevidamente um cargo comissionado e que supostamente seria de dedicação exclusiva com emprego privado imposto de combustíveis e isso realmente foi verdade ele acabou sendo exonerado do cargo no município prestou depoimento dizendo que o trabalho dele no município era manutenção de campo de futebol mas não houve incompatibilidade de horário a situação foi regularizada e anunciado 63 arquivamento que merece homologação todos de acordo de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora por último da pauta da conselheira conceição item 15 processo 2020 e 20 00 76 68 56 ordinário da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Macaer por favor conselheira Improbidade em que é instaurado para investigar sobrepreço apurado pelo Tribunal de Contas em relação ao contrato 45 2017 feito entre a Prefeitura Municipal de Macaer e a empresa EJ Turismo Limitada e a possível prática de improbidade pelo secretário Júlio Martins Antunes realmente o TCE chegou à constatação do dano no valor de aproximadamente 72 mil reais e fez o acordo com a empresa que está devolvendo esse dinheiro em relação ao secretário ainda mais com a lei atual o Tribunal de Contas imputou uma multa de 7 mil e poucos reais mas fez questão de deixar consignado antes da promulgação da lei que não houve qualquer dolo dele então como a gente não pode responsabilizar ninguém por culpa enunciado 63 arquivamento que merece confirmação muito bem acho que vai ter a moda agora todos de acordo? por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora agradeço aos conselheiros Fabião, Márcio Moté e Conceição pela gentileza da inversão da pauta que me facilita aqui para chamar os processos a julgamento e agora vamos iniciar o julgamento dos processos de minha relatoria o item 1 chama julgamento processo número 2009-00-32-2772 vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de campos dos goitacazes eu vou pela emenda se houver necessidade eu esclareço improbidade administrativa enquete civil instaurado para apurar possíveis irregularidades nos processos referentes às contratações do Instituto de Pesquisa e Gestão de Serviços Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa da Administração Pública feitas pelo município de Campos dos Goitacazes em 2008 dirigências realizadas junto ao município e ao Tribunal de Contas do Estado apurando-se que a partir da Auditoria Geral do Município foram encaminhadas as contas suspeitas ao TCE realizando-se ainda o ajuizamento de execução fiscal a partir do procedimento fiscal número cito aqui ademais a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro informou que teria ajuizado duas execuções fiscais devidamente numeradas na emenda e no voto a fim de promover a cobrança dos débitos imputados pelo TCE em face do Sr. Alexandre Mocayber Cardoso ex-prefeito de Campos e de Luiz Magno de Azevedo Nogueira ex-secretário municipal de fazenda eu estou reconhecendo aqui a prescrição da pretensão punitiva ativo de improbidade administrativa considerando que as irregularidades ocorreram nos ídios de 2008 com o fim do mandato e do cargo respectivamente prefeito e secretário municipal em 2009 e por outro lado estou considerando que as providências administrativas já adotadas ou seja o ajuizamento dos executivos fiscais foram suficientes para evitar a consumação do dano ao erário os valores poderão ser poderão ser revertidos aos cofres públicos pela via da execução fiscal então eu estou aplicando aqui os enunciados 63 e 56 reconhecendo portanto a ausência de justa causa para o prosseguimento já exaulido das investigações ou para a propositura de ação civil pública estou confirmando o arquivamento como votam os demais todos de acordo então por unanimidade de voto foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 2 processo 2013 0044 1342 vem da segunda promotoria de justiça tutela coletiva núcleo de ângaro dos reis ou pela inenta improbidade administrativa e inquérito civil instaurado para apurar eventuais prejuízos causados aos cofres públicos em decorrência de transação tributária ocorrida em 2003 entre o município de ângaro dos reis e a indústria Verome e Chibras e Chibras S.A. envolvendo débitos decorrentes dos impostos predial e territorial urbano IPTU e serviços de qualquer natureza ESS mediante alocação de terrenos pelo período de 50 anos fatos que não restaram comprovados Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que pelo processo número tal não apurou a ocorrência de irregularidades e ou superfaturamento na referência da transação ação de execução fiscal já proposta que atestou a inexistência de renúncia indireta de receita débito que fora devidamente adimplido ou seja o débito que a empresa tinha com o município foi pago foi satisfeito estou reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos de improbidade fatos ocorridos nos idos de 2003 e reconhecendo ainda a inexistência de indícios de danos ao erário ausência de justa causa aplicação dos enunciados 63 e 64 voto pela homologação do arquivamento todos de acordo? De acordo Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator chama julgamento item 3 processo 2013 00608036 vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Cabo Frio também improbidade administrativa representação formulada pela senhora Cristiane Magalhães noticiando em síntese a ausência de licitação para a contratação do hospital oftalmológico Santa Beatriz pelo município de Armação dos Buzos no ano de 2013 prescrição da pretensão punitiva provas carreadas aos autos que comprovam a existência do contrato de credenciamento número tal firmado entre os investigados ou seja a clínica foi regulamente credenciada em consonância com o regramento do sistema único de saúde procedimento administrativo número tal que não apresentou irregularidades clínica de olhos que também sofreu processo de credenciamento preenchendo todos os requisitos previstos pelo edital de convocação ou seja as clínicas foram regularmente credenciadas pelo município não se identificou a ocorrência de danos ao erário e tampouco a configuração de ato ímprobo estou aplicando o enunciado 63 e homologando a promoção de arquivamento todos de acordo? de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 4 processo 2014 0002 5406 vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva núcleo angra dos reis improbidade administrativa representação formulada pelo senhor Alfredo Soares da Silva noticiando em síntese suposta dispensa irregular de licitação nos contratos 01 de 2013 02 de 2013 03 e 08 do todo de 2013 a partir de alegada simulação de estado de emergência pelo município de Paraty no ano de 2013 estou reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos de improbidade administrativa fatos datados de 2013 e reconhecendo ainda que a situação de calamidade já era pré-existente às contratações sendo objeto de ação civil pública número tal proposta pelo Parquer contratos firmados que tinham vigência de 30 a 101 dias sendo devidamente extintos após o decurso destes prazos tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro que verificou a regularidade do decreto municipal relativo ao estado de emergência ilegalidade na gestão dos recursos provenientes do SUS que não foram constatadas economicidade das supracitadas contratações objeto de análise pela corte contábil pelos processos TCE números tais tais e tais estou reconhecendo aqui a inexistência de justa causa e aplicando o enunciado 63 para homologar a promoção de arquivamento todos de acordo? De acordo realmente a situação emergencial tudo regular que está aí independente de apreciação está sendo objeto de verificação pelo TCE então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator chama julgamento item 5 processo 2015 0070 6208 vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de campos dos goitacazes também improbidade administrativa enquete civil instalada de ofício para apurar possíveis irregularidades em contrato tomada de empréstimo com recurso do fundo de desenvolvimento de campos de benefícios da sociedade empresária Siqueira e Siqueira frigorífico distribuidora falta de pagamento de parcelas de empréstimo ocorrida falta perdão falta de pagamento de parcelas de empréstimo concedido nos idos de 2003 constatação de supostas fraudes perpetradas pelo então advogado Siqueira e Siqueira em prejuízo do fundecano inquérito policial instaurado pela delegacia de defraudações para apurar a conduta do advogado falta de demonstração de omissão ou conduta dolosa praticada por representantes do fundo de campos ajuizamento de ação fiscal para cobrança judicial do débito processo número tal dirigências realizadas pelo GAT que constataram a existência do processo número tal do TCE que tratou da prestação de contas alusiva aos fatos já arquivado CPI do fundecano instaurada pela Câmara de Vereadores de Campos do Goitacajos para apurar empresas que teriam cometido crimes contra a administração pública mas que no relatório final não incluiu o nome da Siqueira e Siqueira ausência justa causa para o prosseguimento aplicação dos enunciados 56 e 63 o comportamento foi isolado do advogado tem inquérito policial execução fiscal já ajuizada enfim estou votando pela homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator chama julgamento item 6 processo 2015 0106 98 68 vem da primeira promotoria de justiça de fundações vou pela emenda fundação Darcy Ribeiro inquérito civil instaurado pela necessidade de adequação do estatuto fundacional em especial para permitir a oxigenação dos órgãos gestores da entidade modernizar a fundação notificações e reuniões realizadas com a fundação ao longo de mais de 5 anos sem que as providências indicadas fossem adotadas esclarecimentos prestados pelos representantes legais da instituição a justificar o atraso em especial falta de recursos falta de dinheiro revisão do entendimento da promotoria de justiça de fundações concluindo que as alterações estatutárias apontadas anteriormente não seriam obrigatórias poderiam modernizar mas não haveria no estatuto primitivo nenhuma ilegalidade não seriam obrigatórias ausência de vedação legal regulamentar a vitaliciedade dos conselheiros em cargo fundacional e possibilidade de ocupação simultânea por membro nato de mais de um cargo na fundação interpretação da resolução GP GJ na gabinete procurador geral número 6879 estou reconhecendo a falta de justa causa aplicando por analogia o enunciado 63 do nosso colegiado e votando pela homologação da promoção de arquivamento a ideia era modernizar mas não se constatou nenhuma ilegalidade pelo que se percebe essa fundação continua operando mas numa precariedade numa ausência quase que absoluta de recursos então estou votando pela confirmação do arquivamento todos de acordo de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 7 processo 2016 00 1971 95 vem da segunda promotoria de justiça tela coletiva do núcleo Macaé improbidade administrativa enquete civil instaurada a partir do processo TSE número tal ocorrência de despesa antieconômica decorrente do sexto termo aditivo ao contrato número tal celebrado em 2010 entre o município de Macaé e a sociedade empresária PCP engenharia e montações industriais limitada consubstanciada na aplicação infracionária em período inferior a um ano realização de duas análises técnicas pelo GAT a segunda concluída por superfaturamento de R$ 17.784,17 valor menor do que o apurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Fim do mandato do então ordenador de despesas em 2012 Portanto prescrição da pretensão punitiva ativo de improbidade administrativa Tomada de contas de ofício pelo Tribunal de Contas imputando débito R$ 73.327,51 ao ex-prefeito Macaé em solidariedade com a sociedade empresária PCP Processo Especial de Cobrança Executiva em curso Ausência de justa causa aplicação dos enunciados 6356 Estou votando pela homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator Chama julgamento item 8 Complicado Processo 2017 0100 19 de 50 19 de 50 da primeira promotoria de justiça de Nutella Coletiva Núcleo Resende Eu vou pela emenda Improbidade Administrativa Enquete Civil instaurada a partir do desmembramento do Enquete Civil 86 2011 com a finalidade de apurar possível irregularidade nos contratos números tais 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 são quatro contratos firmados entre o município de Porto Real e as empresas Vale Sul Construtora e Vale Sul Pavimentação e Mineração dos anos 2005 e 2011 Prescrição da pretensão punitiva por ato de improbidade relatório de análise técnica realizada pelo GAT que não encontrou irregularidades ou superfaturamento dos contratos ausências referenciais comparativos quanto aos contratos tais tais e tais inviabilizando a análise de economicidade pelo corpo técnico isso é estranho mas acontece eu trabalhei muito com isso são chamados itens especiais não há preço de mercado preço varia não há como fazer análise de economicidade então não há comprovação da ocorrência de danos ao erário fato 2011 prescrita pretensão punitiva por eventual ato de improbidade estou aplicando o enunciado 63 e homologando a promoção de arquivamento todos de acordo de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator bom chama julgamento item 9 o processo 2017 01 16 72 63 oriundo da segunda promotoria de justiça tela coletiva núcleo três rios cidadania e improbidade administrativa inquérito civil instaurado a partir de peças de processo da justiça eleitoral com o fim de apurar irregularidade consistente na criação do chamado cartão exame usado como pré-requisito para o agendamento de consultas exames e para aquisição de medicamentos no município de Levi Gasparian o que obstaria o acesso universal ao serviço de saúde constatou-se que a prática teria decorrido da atuação da então secretária municipal de saúde senhora Cristina Bonforte Serpa Vasconcelos e do então candidato a vereador e ex-secretário municipal de saúde senhor Adriano Seixas Vasconcelos apurou-se que após se desincompatibilizar do cargo para concorrer ao pleito eleitoral de 2016 Adriano teria se aproveitado da sua antiga posição e da assunção do cargo com sua esposa para se valer de sua influência junto à secretaria de saúde com a distribuição do denominado cartão exame instrumento complementar o cartão SUS para acesso ao serviço de saúde naquela municipalidade com o objetivo de captar ilicitamente votos captação ilícita de sufrágio recurso eleitoral número tal concluindo que o conjunto probatório da prática de ilícito eleitoral seria fraca sendo que a condenação por captação de ilícito de sufrágio exigiria provas robustas e não poderia ser baseada em meras presunções a promoção de arquivamento do enquete civil por ato suposto ato de improbidade segue na mesma linha tendo em vista não haver nos autos do investigatório elementos mínimos de atuação ímproba do então secretário municipal de saúde ou seja a notícia não restou devidamente comprovada sendo que o vereador à época era mero candidato na condição de particular não se podendo a ele imputar a prática de ato de improbidade administrativa sem a condenação da agente pública recomendação ministerial expedida ao prefeito e à secretaria municipal de saúde com o fim de garantir o acesso universal à saúde dos cidadãos decreto municipal acatando as recomendações e extinguindo o cartão exame falta de justa causa aplicação dos enunciados metas e 23 estou votando pela homologação da promoção de arquivamento que o sujeito aparentemente teria se utilizado desse cartão para obter votos é fato mas que não foram produzidas provas que autorizassem o ajuizamento de uma ação civil pública também é fato até porque no âmbito da justiça eleitoral o sujeito foi absolvido então estou votando pelo arquivamento pela confirmação todos de acordo? de acordo então por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator é o nono vamos ao décimo processo 2018 2018 00 13 56 21 vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva núcleo resende também improbidade administrativa representação formulada pelo senhor Marcelo Tavares noticendo em síntese supostas irregularidades no convênio 2015 2012 celebrado entre o município de resende e o sindicato dos produtores rurais para a realização da festa da cidade aduz ainda que além de a municipalidade ter repassado a quantia de 900 mil reais ao sindicato como uma forma de burlar o processo licitatório o tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro pelo processo no Eurutau teria deliberado pela ilegalidade do convênio impondo multa à prefeitura sem encaminhar o julgado ao parquê isto fez com que ocorresse o fato de 2012 ocorresse a prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos corte contábil que apesar de atestar a ilegalidade formal do convênio aplicando multa de 3 mil o FIR a prefeitura o FIR julgou regular sua prestação de contas no processo TCE número tal com a ressalva de ausência de comprovação do repasse no importe de 494 e 60 reais valor sem expressão econômica relevante falta de justa causa para o prosseguimento do feito aplicação dos enunciados 55 e 63 evento ótimo de probidade está prescrito a municipalidade foi multada não há o que apurar eu estou votando aqui pela confirmação do arquivamento todos de acordo? de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem 11 processo 2019 00 46 05 74 vem da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital também improbidade administrativa inquérito civil instaurada a parte de representação de cidadão para apurar as dificuldades em requerer certidão de inteiro teor no site do Instituto Férez Pacheco estaria dando em sejo a ação de despachantes para conseguir a expedição do documento impossível ato de improbidade administrativa de servidores por ofício o Instituto Férez Pacheco justificou-se que teria se estabelecido o limite máximo de consultas diárias pelo site e que o sistema ficou sobrecarregado durante a pandemia tendo em vista que os serviços presenciais estavam interrompidos e o número de servidores fora reduzido novo ofício do Instituto Férez Pacheco informando que as correções necessárias foram feitas e o sistema estaria voltando a funcionar a contento constatação de que o serviço efetivamente voltou a funcionar adequadamente por simples pesquisa no sítio do Instituto Férez Pacheco ausência de indícios mínimos de atos de improbidade administrativa falta de justa causa aplicação denunciada 23 estou votando pela homologação da promoção de arquivamento sistema ficou sobrecarregado houve um limite de consulta o sujeito ficou chateado provavelmente teve que consultar um despachante mas não há fato apurar todos de acordo de ato então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento item 12 processo 2019 00 75 76 93 vem da promotoria de justiça do tela coletiva de defesa da cidadania niterói também improbidade administrativa só tem improbidade enquete civil instaurada a partir de denúncia anônima para apurar a possível irregularidade ocorrida na secretaria de fazenda do município de niterói consistente no extravi do processo administrativo no número tal que tratava da fiscalização da empresa no priar centro de beleza limitada procedimento que continha auto de infração de 1 milhão e 500 mil reais lavrado pelo fiscal de tributos senhor Carlos Mauro Naylor dando asa ao cancelamento do débito o suposto prejúio ao erário esclarecimentos prestados pelo fiscal de tributos e pela secretaria municipal de fazenda no sentido de que as providências administrativas para apuração e aplicação de sanções por eventuais falhas administrativas foram adotadas por instauração do devido PAD bem como foi realizada o que me parece mais importante a restauração de atos com a reprodução do anteriormente disposto no primeiro processo extraviado a demonstrar que não houve prejuízo ao erário ou seja o processo foi restaurado o executivo fiscal se o devedor não adimpliu obrigação poderá ser ajuizado estou aplicando o enunciado 63 votando pela homologação do arquivamento com o voto todo de acordo por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 13 processo 2019 01 02 92 54 vem da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva e defesa da cidadania da capital também improbidade administrativa representação encaminhada pelo tribunal regional do trabalho da primeira região noticiando em síntese suposta ausência de recolhimento previdenciário de empregados terceirizados da câmara dos deputados do Rio de Janeiro que onde está escrito câmara dos deputados leia-se assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro advindo o não repasse o não recolhimento de contratos celebrados com as sociedades gráficas MEC Editorial Limitada e gráfica Editora Limitada no período de 1999 a 2014 prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos gráfica MEC Editora Limitada que aderiu ao parcelamento do débito tributário previsto pela lei regulamentado pela lei 11.941 de 2009 obtendo a efetiva liquidação dos valores ou seja pagou tudo emissão de certificado de regularidade do fundo de garantia potente de serviço bem como de guias de previdência social perdão relativos ao período de 2000 a 2014 que atestam a regularidade das empresas investigadas eventual fraude de recolhimento previdenciário que prejudicou tão somente os empregados terceirizados caracterizando lesão a direitos individuais homogêneos disponíveis já há ação como se sabe o resultado no ajuste do trabalho que encaminhou a notícia ao ministério público não há dano ao horário falta de justa causa para qualquer providência aplicação dos enunciados 6357 estou votando pela homologação da promoção de arquivamento todos de acordo de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 14 processo 2020 0029 70 33 vem da promotoria de justiça pela coletiva núcleo de herói também improbidade administrativa procedimento preparatório representação formulada pelo senhor Anderson de Lima Silva noticiando o suposto ato ímprobo praticado pelo coordenador da secretaria de proteção e defesa civil do município de Maricá consistente na indisponibilização de equipamentos de proteção individual e servidores aduz ainda o representante que além de o referido coordenador não possuir qualificação por exercer suas funções o direito de utilizar o uniforme do grupamento especial de salvamento marítimo seria ilegalmente condicionado à aprovação no teste de aptidão física eu vou resumir isso aqui isso é um absurdo feito lá da guarda servidor da coordenadoria de proteção e defesa civil de Maricá não trabalha no salvamento marítimo queria trabalhar queria que lhe fosse dado colete colete não foi dado porque a municipalidade condiciona a designação de servidor ao teste de aptidão de física então um ato de improbidade não há nenhuma ilegalidade o servidor descontente com o insucesso do seu pleito imputa aqui um ato ímprobo um privilégio que a rigor inexiste improbidade teria se tivessem feito o contrário não é aqui eu acrescento aqui notícia isolada que não restou comprovada secretaria que criou o regulamento do uniforme para organizar a distribuição do material laboral de acordo com a lotação de servidores esse sujeito não estava lotado para o exército da função uniformes indispensáveis que foram devidamente comprados e oferecidos de forma gratuita utilização dos uniformes da coordenadora de salvamento aquático que depende de aprovação no teste de aptidão física representante que além de não obter pontuação mínima não passou no teste responde a sindicância interna por falta disciplinar e o coordenador que diz que não tem qualificação técnica é o major do corpo de bombeiros do estado de janeiro cedido para o exercício dessas funções ou seja esse sujeito aqui é que merecia se fosse o caso uma reconvenção fez o ministério por perder tempo e atribuiu a servidores públicos isso aqui é denunciação caluniosa é crime do artigo 339 eu estou votando pela homologação da promoção de arquivamento aplicando denunciado 63 e indago dos eminentes conselheiros se estão de acordo então por unanimidade por unanimidade foi homologada homologada eu pensei até nós mandamos cópia para apuração se possível crime de denunciação caluniosa mas como o promotor que está lá na comarca está próximo dos fatos não tomou essa providência eu acho que fica bom confirmar o arquivamento né deixa eu ver aqui e quando é não 2019 está prescrito não se quiserem encaminhar a cópia a promotoria com atribuição criminal eu para mim fica como está deixa deixa então deixa deixa como está vocês já tem processo administrativo enfim já tem punição está bom está de bom tamanho então vamos ao item 15 senhor presidente pois não vossa excelência me dispensa porque eu não estou me sentindo bem eu estou muito enjoada pois é não perfeito faltam 3 vossa excelência está dispensada mas eu realmente eu vou conversar com a minha assessoria que é muito eficiente é excepcional trabalha muito como assessoria de todos nós e eu incluí aqui na pauta 18 processos é muita coisa é muita coisa se cada um de nós incluir 18 processos na turma se nós levarmos em consideração que as sessões do pleno estão invariavelmente chegando às 17 horas é inviável eu reconheço que eu estou esgotado estou exausto eu já tinha lido eu fiz aqui os votos revi os votos que vieram da assessoria me recordo de muita coisa mas tem coisas aqui que eu estou eu confesso estou no automático porque é impossível manter a concentração nós estamos há 8 horas em sessão 8 horas em interrupção nós entramos aqui eu cliquei lá mudei o número em 5 minutos eu fui beber um copo d'água não é possível mas vamos finalizar vossa excelência está dispensado até o quoro para votar e faltam 3 aqui é o 15 uma ótima noite um ótimo final de semana obrigado descanso merecido descanso vossa excelência já deu o seu contributo excepcional aqui para o Conejado tchau vai por aí vai por aí vamos votar vamos votar o item 15 chama julgamento o processo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tem entrado depois acho que não o processo 2020 00 45 01 47 que vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva de São Gonçalo também improbidade eu não sei vocês pegam coisas que não são improbidade eu só tenho improbidade eu também eu só peguei improbidade só improbidade Antônio Antônio é em razão do artigo 56 parágrafo 1º porque os outros que não são improbíveis podem decidir monocraticamente a improbidade ao recurso tem que vir para o colegial imagina se nós não tivéssemos venunciado e não pudéssemos decidir os outros monocraticamente aí o conselho estaria inviabilizado nós temos que ter 100 conselheiros exatamente por isso que tem que ter mesmo o enunciado mesmo que mude sim sim tem tempo para decidir monocraticamente senão tem que ter não eu sou favorável a enunciados aqui enunciados nas assessorias que revêm arquivamentos criminais na procuradoria geral na assessoria de recursos constitucionais porque os enunciados além de nos orientarem orientar quem faz o reexame orientam principalmente os colegas que estão nos órgãos de execução então eu sou absolutamente favorável aos enunciados aqui a assessoria não tem que pedir desculpa não tem que pedir desculpa por trabalhar muito e bem o problema é que realmente nós temos nós temos uma limitação física humana o problema não é nem eu não diria nem físico nós estamos aqui somos atletas o conselheiro Fabião é o campeão de surf enfim estamos atletas mas estou todo remendado fazendo fisioterapia todo mundo está meio remendado fazendo fisioterapia a quantidade de peso que tem ali eslástico diabo nós estamos na fase da fisioterapia mas a cabeça começa a ficar confusa não é possível mas como assim eu tenho que falar um pouco quebra um pouco para eu cansar se falar alguma coisa fora dos processos então é o item 15 processo 2020 0045 01 47 vem da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva em São Gonçalo improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar é possível acúmulo indevido de cargos decorrente da nomeação do servidor efetivo do município de São Gonçalo senhor ney silva lantes para o cargo de assessor chefe da assessoria de planejamento de gestão da câmara municipal durante o gozo de licença prêmio servidor efetivo tirou licença prêmio e durante o período de licença prêmio foi nomeado para exercer cargo comissionário de assessor chefe na câmara municipal digo aqui na emenda inaplicabilidade das exceções permissivas previstas no artigo 37 inciso 16 da constituição falta de má fé do servidor tendo em vista a apresentação de declaração espontânea da situação de servidor efetivo do município de São Gonçalo por ocasião da posse do cargo comissionário junto à câmara municipal ou seja quando foi nomeado para o cargo comissão disse olha eu sou funcionário efetivo estou em licença quero trabalhar ganhar mais algum dinheiro não houve má fé junto à câmara municipal não tendo sido apontada a qualquer irregularidade à época acúmulo ocorrido por menos de seis meses período em que o servidor estava em licença prêmio com efetiva demonstração de prestação de serviços à câmara é o contrário do que comumente acontece comprovada por pontos assinados constantes dos autos sessão posterior do servidor municipal à câmara interrompendo a situação de acúmulo o acúmulo foi interrompido ele saiu do executivo foi cedido à câmara municipal ausência de dano horário falta de justa causa enunciado 46 estou homologando o arquivamento todos de acordo de acordo então por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento já estou ficando até revigorado porque nós estamos aí já caminhando para o fim homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator chama julgamento item 16 vem da promotoria de justiça de Nutella Coletiva de Defesa da Cidadania Niterói Cidadania Covid-19 enquete civil instaurada a partir de denúncia de vereadores de deputado estadual noticiando suposto descumprimento da legislação niteroense que asseguraria benefício assistencial aos pescadores artesanais em razão da pandemia do Covid-19 em especial insurgindo-se contra a exigência pela municipalidade de cadastramento próprio que supostamente restringiria o acesso dos pescadores ao direito óbvio que não o cadastramento é indispensável até para que a municipalidade saiba verifique se aquele que se pretende cadastrar é de fato pescador então esclarecimentos detalhadamente prestados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói informando que houve instituição de auxílio financeiro emergencial temporário pela lei número tal regulamentada pelo decreto municipal número tal tendo-se constatado a falta de cadastramento de cerca de 75% dos pescadores artesanais nos sistemas públicos assistenciais trabalhistas para fins de concessão de direito assim através do programa busca ativa foi viabilizado a prefeitura foi buscar os pescadores foi viabilizado o cadastramento dos pescadores artesanais para o recebimento do benefício a partir de apresentação da documentação indicada nos centros públicos de economia solidária aqui houve é cuidado com o repasse de dinheiro público exigências administrativas razoáveis eu estou votando pela homologação do arquivamento aplicando os enunciados 63 e 23 por não identificar justa causa para qualquer providência todos de acordo? de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator vamos ao penúltimo item da nossa pauta item 17 processo 2021 00008925 que vem da segunda promotoria de justiça de Nutella Coletiva do Núcleo Macaé improbidade administrativa representações anônimas nos ploticiano suposta prática de nepotismo no âmbito do município de Macaé em razão da nomeação do senhor Márcio Porto de Resende irmão do prefeito Velberto Porto de Resende para o cargo de secretário municipal de infraestrutura ao arrepio dos princípios da administração pública de provas confirma a notícia inaugural nomeação que se deu por ato do prefeito em 12 de outubro de 2021 qualificação técnica do investigado por exercício de duas funções que não restou comprovada promotoria de justiça oficiente que expediu recomendação a fim de que a municipalidade procedesse à exoneração do servidor bem como se a Bistiver se nomear no poder executivo municipal o mesmo cidadão e outras pessoas em descompasso com os regramentos políticos apresentados na recomendação ministerial municipalidade que acatou integralmente a recomendação exoneração do investigado que ocorreu em 14 de outubro de 2021 ou seja cerca de três meses após a nomeação falta de justa causa estou homologando a promoção de arquivamento aqui não haveria nepotismo porque é cargo político de indicação política de comissionado comissionado mas como o servidor não dispõe da qualificação para o exercício do cargo estaria em virtude desconfigurado o ato índio promotor expediu recomendação menos de três meses o servidor foi exonerado eu estou entendendo razoável a providência adotada atingiu o objetivo ou seja cessou o vínculo eu estou mantendo o arquivamento todos de acordo de solução de equidade Antônio pois é acho que a solução é razoável já foi exonerado ficou pouco mais de três meses pouco mais de três meses é mas é importante então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e por fim o item 18 processo 2021 00 07 0043 à medida que o tempo passa eu tenho que aumentar aqui o tamanho da letra porque é difícil vem da promotoria da quinta promotoria de justiça de tutela coletiva de saúde da capital vou pela emenda improbidade administrativa e saúde covid-19 inquérito civil instaurado para apurar a partir de notícia anônima para apurar suposta prática de ato de improbidade consistente na burla a ordem de prioridade da vacinação ocorrida da vacinação contra o covid em favor de Emília Maria da Silva Carmo Camarão no centro municipal de saúde do Helder Câmara Helder Câmara esclarecimento prestados pela Secretaria Municipal de Saúde no sentido de que a cidadã recebeu prioritariamente a vacina contra o covid na qualidade psicóloga anexando cópia da ficha da vacinada imunização prioritária dos trabalhadores da saúde prevista no plano nacional de vacinação contra a covid-19 incluindo profissionais formados em psicologia portanto não há justa causa para adoção de qualquer providência psicóloga tinha prioridade foi vacinada dentro da ordem de prioridades estabelecida pelo governo federal e eu estou nesse sentido votando pela homologação do arquivamento todos de acordo? de acordo de acordo então por unanimidade de votos foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator esgotamos a nossa longa pauta tivemos aí uma sessão uma sessão extremamente cansativa longa mas que eu considero bastante profícua conseguimos cumprir com a nossa obrigação cumprimos o nosso dever votamos todos os processos ouvimos os advogados discutimos entre nós mantivemos a atenção até o minuto derradeiro de forma que eu desejo a todos uma ótima noite um excelente final de semana um excelente feriado é sempre um prazer estar na companhia do Fabião do Márcio da nossa subcorregedora Viviane da Conceição e em breve na próxima semana não mas daqui a duas semanas estaremos juntos mais uma vez se não houver nada a ser discutido nada a ser falado eu agradeço aí a participação de todos e vou declarar encerrada a nossa sessão todos de acordo de acordo acho que o Márcio tem uns 15 processos imensos agora pra botar não por unanimidade por unanimidade por unanimidade de votos foi instada a sessão até a próxima boa noite o pessoal de apoio está aí conosco até agora muito obrigado saiu saiu faz um prazer mais cansativo mas prazeroso prazeroso forte abraço a todos forte abraço boa noite tchau 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 tchau